Pessoal, estou aqui com a nossa querida Mônica de Medeiros para falarmos sobre um assunto que vocês estão pedindo sobre o submarino, o submergível, que foi lá visitar o Titanic e desapareceu. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que a gente pensa sobre este assunto. São coisas curiosas. Quando eu penso em fundo do mar, submarino, sempre eu penso na questão, por exemplo, isso veio à tona na sociedade. A humanidade veio à tona essa questão subaquática, submarina, profundezas, profundidades, perderam por lá. Sempre que fala com oceanos, águas e coisas submersas, tem a ver com o subconsciente. Eu estou pensando, de repente, e queria conversar aqui com a nossa querida Mônica, sobre questões subconscientes que a humanidade está trabalhando, ligadas, quem sabe, à questão da morte. Porque a gente viu o Titanic, muitas mortes, naufrágio, agora mais mortes lá. E a gente vai falar aqui sobre isso, vai falar sobre espíritos, que também se falou em estarem ainda vivendo em volta do Titanic, décadas e décadas depois, né? O que leva espíritos ficarem em volta de um fenômeno assim por tantos anos? E o que, como isso pode estar relacionado ao subconsciente coletivo, onde a humanidade pode estar fazendo algum movimento inconsciente em relação à inexistência da morte? E também vamos ver outras questões que não foram percebidas, que aconteceram em paralelo e que deveriam ter sido, que deveria ter chamado muito mais atenção do que o submarino Mônica, que vamos estar aqui bem-vinda. Não, é para sempre um prazer estar aqui. Você sabe que eu adoro você, seu trabalho, né? Eu também te adoro, todos aqui te adoram. Esse tema é, assim, óbvio que a gente não pode achar bonito, né? Que ninguém perca a vida da forma triste, né? Sem oxigênio e tal. Se é que realmente eles estão todos mortos, mas o pessoal da Marinha com quem eu tenho conversado os últimos dois dias já acham que não há mais possibilidade de resgate com vida. Eu acho que tem um aspecto moral que tem que ser ressaltado, porque na mesma semana, né, um barco de refugiados paquistaneses, fugindo da fome e da opressão, né, violenta, afundou ali perto da Grécia e dizem que há 300 mortos. A Grécia oficialmente assume 80 mortos, mas todo mundo diz que, todo mundo, digo, da Europa inteira, que está reportando o assunto, fala de cerca de 300 mortos. E a gente só ouve falar desse submergível que afundou com pessoas milionárias, né, porque para pagar o preço desse turismo você tem que ter muito dinheiro, para ir ver os restos do Titanic. Então, primeiro, eu acho que aqui há um embate moral, né, o que de fato tem peso? Qualquer morte. Para mim, a morte de uma formiga pesa, porque o contexto da psicosfera planetária, ele é atingido, né, quando, por exemplo, um formigueiro é destruído por simples prazer, porque morrer todos nós, todo mundo que tem corpo físico vai morrer, a única coisa certa que tem na vida é que, um dia, a vida física cessa. Mas quando existe uma morte, né, é desnecessária. Hoje, o jornal AS, ou é o país da Espanha, não lembro bem, fez um encarte de 10 animais extintos nos últimos cinco anos. Então, cagados, rinocerontes, pássaros, a destruição é muito acentuada. Agora, se a gente for comparar, na balança moral, a morte de pessoas, cinco pessoas no submergível e 300 pessoas refugiadas, não está tendo manchete, né, os que morreram refugiados. Porque a gente, primeiro, que se acostumou a ver a morte de refugiados, primeiro da Síria, de todos esses países que, infelizmente, convivem com situações extremas de fome, de violência, de opressão, mas chama a atenção do mundo o submergível. Também acho que chama a atenção do mundo porque se trata do Titanic, né, porque, afinal de contas, nem Deus afundava. Não precisou de Deus, um iceberg afundou, né. Eu concordo com você, Pava, eu acho que esse caso está sendo muito emblemático no sentido da gente meditar sobre o que, de fato, chama a nossa atenção. Se é o número de flagelados, de refugiados que morreram, ou se é o número de turistas que, por poder aquisitivo, morreram tentando ver os destroços mórbidos de um navio que ceifou centenas de vidas, né. Então, eu acho que aqui a gente tem que se... Esse é um fato que não acredito que nós deixamos, possamos deixar filosoficamente de discutir. As manchetes num pequeno evento, embora a morte seja extremamente dura, não importa o número de quantos, ou de um grande evento de refugiados, é completamente diferente. Mas não há dúvida de que o que envolve o Titanic, né, até energeticamente, é muito denso, né, porque, afinal de contas, aquelas vidas todas que ali perderam a sua existência física, eu não sei se ainda tem espírito lá, eu já ouvi isso. Eu não sei se você lembra daquele Jacques Cousteau, aquele francês oceanógrafo. Você não tinha nem nascido nessa época, que ele tinha um barco maravilhoso e ele fazia expedições sensacionais pelos oceanos do planeta, desvendou muitas coisas. Eu adorava ler os livros do Jacques Cousteau. E ele, né, naquela pesquisa que estava fazendo, ele disse que ouviu, né, ele era extremamente cético, agnóstico de tudo, ouviu sons provenientes do Titanic, sonares, né, que não deveria haver. Então, aí começou, né, tem fantasma, tem fantasma. A gente sabe, né, Pava, que a gente ainda encontra, assim, soldados romanos com vestes romanos andando, né. Então, o tempo não passa. Quando o espírito está retido nas próprias lembranças, o tempo não passa para aquele espírito. Porque, obviamente, é lógico que nós todos temos a nossa própria ampulheta, né, e a gente tem a nossa equação de tempo, né. Hoje eu estava conversando com uma paciente, e ela falou, nossa, meu Deus do céu, meu dia está tendo 15 horas. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou tendo 39. Eu peguei as suas e roubei para mim, eu estou tomando. É muito particular a nossa noção de tempo. Mas para os espíritos que estão realmente profundamente movidos ou traumatizados numa experiência, eles podem ficar presos naquele arquétipo por um tempo indeterminado, né. A gente sabe disso. É como se diz o fractal de alma, né, um evento que ocorre, prende pela memória, pela dor, pelo sofrimento, pelas questões da época, prende aquele espírito lá, a mente dele fica vinculada com aqueles acontecimentos, seja por não perdão, seja por ter perdido coisas, culpas, enfim, e fica lá até aquela questão de ser resolvida, ser entendida, ser assentada, fica lá. A gente vê em resgates nos umbrais, né, que tem espíritos, por falar em mar, né, espíritos que vivem no mar há quase mil anos como piratas, ainda achando que estão naquela época e estão, né, na vida deles. Numa das primeiras festas da praia que a gente fez na Casa do Consolador, eu nunca vou me esquecer que um médium começou a se sentir mal, né, aí o mentor foi lá falar com ele, acho que até era o Tupã, e incorporou nele um pirata do Caribe, não do filme, nada a ver com o filme, mas ele falava numa língua que ninguém entendia, né, ele estava falando num dialeto, ele começou a falar de épocas, ele estranhava as nossas roupas e tudo, né, e aí conforme ele foi ganhando orientação, ele ficou chocado de ver carro. Ele dava preço, ele ficou chocado de ver um carro, ele ficou chocado, então você veja aqui, a ideação, nós realmente construímos o nosso castelo em forma pensamento, o nosso castelo, o nosso casebre, mas a gente constrói, então se há espíritos ali presos no Titanic, né, espero que não, porque é um sofrimento enorme, mas é muito plausível que haja, porque a gente sabe que o sofrimento e a culpa, né, de outros, ódio de alguns, culpa de outros, pode reter realmente espíritos ali, né. Essa movimentação pode até de repente ajudar a fazer alguma libertação lá naquelas zonas, porque o foco, a concentração da humanidade está lá, né, pode ir mais acesso, mais assessoramento àqueles espíritos que estão lá e fazer resgates daqueles fractais de consciência, né. Isso, você sabe que a gente, lá na Alemanha, já na Alsácia-Lorena, tem uma cidade chamada Tria, que era um, foi um dos grandes assentamentos romanos, né, naquela região, e lá tem a cidadela romana, chamava Porta Nigra, sobrou a Porta Nigra de toda, todo o quartel romano sobrou um portal de entrada onde ficavam os soldados, as armaduras, tudo, né. Meu pai, minha mãe e eu fomos, entramos para visitar e eu pus a mão na parede, na hora que eu pus a mão eu tenho psicometria, eu estava vendo o que estava acontecendo ali, de repente, meu pai toma uma pancada no peito, até desequilibra, o romano bateu no peito dele e querendo impedir que ele entrasse, né. Então, assim, existe, a Porta Nigra, romana, você falando da época de Jesus, né, um pouquinho, um pouco depois da época de Jesus, mas percebe que os espíritos ficam presos, daí a importância do que você falou, né, da gente entender a imersão nesse subconsciente, o que de fato tem valor, por que que a gente se deixa prender por momentos tristes da nossa vida, retendo como se fosse âncora mesmo, né, amarra a gente no fundo do mar e a gente fica preso. E se a gente for ver a soma de todos os acontecimentos ruins na nossa vida, talvez não somem uma semana dos... Exato! ...da quantidade de tempo que a gente fica aqui encarnado, mas a gente fica preso naqueles momentos, né. Você chora, né, você pranteia, você lamenta por uma coisa que, sabe, já foi, você já sofreu na época, não precisa continuar sofrendo, né. E que foi aprendizado pra nos fortalecer, né, pra que a gente não mais caia naquelas mesmas ilusões. Não existe punição, é tudo educativo. Tudo educativo. Só bem a verdade absoluta do universo? Exato, só educativo, a gente tem que enxergar por esse aspecto, né, sair desse prisma, ah, é karma, como se karma fosse um feitor chicoteando a gente. Meu Deus, não é nada disso, é tudo educativo. Enquanto não aprender, né. A gente vai ter lição, né. O nosso objetivo é ser feliz, né, tudo vai construindo e solidificando a nossa felicidade. Então, realmente, eu acho que o objetivo, o que nos faz a pensar neste momento é isso, o que que a gente dá importância, o que que a gente de fato dá valor, se a gente dá valor àquilo que realmente importa ou se a gente deixa os nossos valores, as nossas atenções serem levadas para coisas que, às vezes, nos tiram o foco daquilo que realmente importa, que é a paz mundial, a nossa paz, a paz, né, e a harmonia. E você veja, se a gente for analisar de quando nós nascemos nessa encarnação, que é o que a gente lembra, né, para até agora, nós já mudamos até as nossas respostas a estímulos similares ou idênticos. O que há dez anos atrás acabava com você, hoje você já não acaba mais. Você já levanta a sacode por ele e sai andando. Por quê? Porque você já tem uma carga de aprendizado, né? Então, é isso que a gente tem. Eu acho fantástico essa sua, esse seu link entre o evento físico do submergível e o inconsciente humano que está sendo sacudido mesmo. quer dizer, nós vamos ter que entrar onde tem asfixia, onde tem desempenho, onde tem desamparo, para procurar salvar. Salvar o quê? A essência divina que está lá. Achei maravilhosa essa sua conotação. Foi nossa, acho que era. Por falar nisso, a Mônica e eu queremos te convidar para ir lá para o quinto congresso Círculo agora em São Paulo. Dá tempo de tu ir lá nos encontrar. É dia 8 de julho, né, Mônica? Qual que vai ser o assunto da tua palestra? Ah, eu vou falar sobre a prática do bem na consolidação do consolador. Então, assim, o quanto nos consola sermos úteis? Porque consola, a gente sabe disso. Quando você é útil, você se sente feliz, né? Então, fazer o bem faz bem. É o que mais faz bem. É o melhor remédio para todas as dores, né? Faz você esquecer as suas, inclusive. É quando você prioriza o bem comum, o bem de outro, quando você faz por puro altruísmo. E isso consolida, né? Este consolador que foi prometido. E este consolador não é apenas a doutrina espírita, mas todo o descobrimento da multidimensionalidade na qual nós estamos inseridos. Vai ser um evento fabuloso, com pessoas maravilhosas, o círculo prima muito por uma qualidade nos seus trabalhos. É verdade. E é óbvio, né, Paulo, que a gente mais gosta de beijo e abraço que a gente recebe nesses eventos. Vê o pessoal. As trocas, as trocas. É verdade. E tu falou em multidimensionalidade, né? Minha palestra vai ser sobre a operação multidimensional da fonte criadora, que também vai ser um assunto maravilhoso. Maravilhoso eu não vou perder. Como as dinâmicas do universo agem sobre nós para o nosso crescimento. Ô, Pava, posso pedir uma ajuda para o Rancho dos Gnomos? Claro, fique à vontade. Tem dois irmãos tigres que estão no zoológico de Piracicaba e pediram para o Rancho dos Gnomos acolhê-los. E o zoológico não tem mais interesse em mantê-los também. Onde eles estão, a condição de vida é muito ruim. E o Rancho dos Gnomos está construindo um recinto para esses dois tigres, né? Nós estamos em campanha já há praticamente um mês. Precisamos levantar uma quantia de dinheiro para poder ter condição desses tigres viverem. Então, a Casa do Consolador desenhou várias camisetas alusivas, né? Que estão sendo vendidas no site do Rancho dos Gnomos. É ranchodosgnomos.org.br onde você pode comprar o livro Clã dos Ursos, canecas, almofadas ou você pode doar por Pix da forma como você quiser. A camiseta é linda. A gente consegue fechar o valor para salvar esses dois tigres. Isso são as coisas que a gente deve prestar atenção, né? Literalmente, no mundo. Compartilha esse vídeo se vocês gostaram. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal Mônica de Medeiros também que eu vou deixar o link aqui na descrição para continuar acompanhando conteúdos maravilhosos como este. Nós nos vemos nos próximos, pessoal. Um grande abraço e até mais!